E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho de Fortnite. E ontem a Epic revelou oficialmente, já tinha vazado né gente, já tinha visto, mas oficialmente foi revelada a skin do Clube Fortnite de Fevereiro, que é o Aftermatch aí, como é o nome dele em português? Devastação é o nome dele em português, ele vem com mochila, envelopamento, picareta e veremos tudo nesse vídeo aqui, a skin no vestiário e principalmente a gameplay dele pra ver se vale a pena ou não. E não esquece gente, que ainda estamos com a meta do cabelo roxo lá na Twitch, falta só 30 subs, 30 pessoinhas pra se inscrever lá na Twitch, vai ajudar na meta, você me ajuda ainda de quebra, ganha um geek roxão. Então o link pra minha Twitch tá na descrição, tem live hoje, sábado também, em breve atualização no Fortnite, estarei ao vivo lá, tô sempre ao vivo lá na Twitch, me segue lá. Bora então gente, esse é o Devastação, a gente tinha visto, cara, eu tinha visto uma imagem dele né, quando vazou a imagem dele e não tinha curtido tanto não, confesso pra vocês que eu não tinha curtido. Olhando agora aqui, que eu vi o segundo estilo dele, já curti um pouquinho mais. Vamos ver a gameplay dele pra ver se eu acabo gostando mais ainda do que eu gosto agora. Esse estilo caveirão dele aí é legal. Eu não sei, ainda não sei, o que vocês acham? Vamos comprar? Vão assinar o clube ou não? Lembra aqui ó, o código canal Geek Mix tá ali, lembra de deixar ele ativo na hora de assinar e renovar o clube, ajuda aqui o canal, beleza? Ele tem uma mochila musical diferenciada aí. A mochilinha é legal, porque ela é reativa. O efeito da picareta é legal também. É o que eu sempre falo né, uma imagem, uma coisa a ver dentro do jogo é diferente. Faz, eu acho que desde novembro que eu não assino o clube. Na verdade desde outubro né, não peguei o de novembro, na verdade eu peguei de novembro porque eu tinha assinado outubro. Mas novembro eu não paguei, dezembro eu não paguei, janeiro eu não paguei. Tem fevereiro ou março. Até março eu tenho que pegar o clube pra pegar meus V-Bucks do passe de volta né. Então talvez eu pegue ou esse de fevereiro ou de março. Estou pensando ainda. Bom, já vimos aqui picareta e tudo mais, o envelopamento ele vai ficar enrolando, passando um por um. Então vamos pra gameplay. Aqui gente, uma visãozinha dele mais de perto né. Pra vocês darem uma olhada mais no detalhes nele. Esse, essa roupa aí colorida, eu gostei até. Ultimamente aí, essas skins de touca não estão me chamando atenção porque acabam sendo normais. É uma skin clean até. Que silêncio né, silêncio constrangedor. Vou até falar mais baixo aqui mano. Picareta. A picareta também tem um formato muito normal né. Eu ainda acho que a Epic deveria caprichar um pouquinho mais nas skins do clube. Eu acho. Cadê o estilo dele caveirão? Quero ver o estilo dele caveirão de perto. Aí ó, estilo caveirão de perto. Esse estilo caveirão já, eu usaria mais. Porque eu gosto dessa cabeça de caveira. E tem uns espinhos na cabeça. Aí eu já curti mais. Por ter esse estilo, esse segundo estilo. Olha o que um estilinho extra não faz com a skin né mano. Olha o que um estilinho extra não faz com a skin. Já curti mais. E aí gente? Estilo 1 ou 2? Estilo com touca ou sem touca? Escorregando e pá. Vamos ver gameplay direto mesmo na visão do jogador. Ó, nesse vídeo aqui dá pra gente ver ele caindo. Usando a asa delta. Ele pegou a asa delta que combina com a skin. Ele mesmo não tem uma asa delta própria. Essa asa delta é bem legal. Gosto dela. Cara, ele é realmente bem clean. Eu gostei até, cara. Até o estilo da touca que eu não tinha curtido tanto. Usaria. Usaria. Estou propenso a assinar o clube apoiando o canal Geek Mix, hein. Esse efeito da picareta é legal, mas eu sinto que eu já vi isso em algum lugar. Para fazer uns combos legais com ele no segundo estilo. Com algum item dourado. Algum item estilo Midas. Né? Uma picareta dourada também, hein. Pra combinar com ele. Aí é, essa é a mochila, né. Envelopamento bonitinho também. Na minha skin de envelopamento eu vou curtir. Eu sempre falo, mano. Eu estou gostando bastante de envelopamentos no geral. Porque eu posso usar na skin de envelopamento lá. Mesmo que na arma não fique legal, talvez na skin de envelopamento fique. Cara, eu quero ver o estilo rei caveira, moleque. Estilo cabeça de caveira. Aqui, ó. Estilo... Caveira. Ele fica com a cabecinha meio pequena, né. A cabecinha dele fica muito pequena, velho. Nossa. Olha isso. Ai, meu Deus. Parece que a cabeça dele é pequena. Caraca, mano. Não sei se eu gostei. Mas que saco. Eu não sei se eu curti agora essa cabecinha. Mira aí, mira aí pra gente ver. Mira aí. Eu acho que é só impressão minha. A cabeça dele tá normal, né. Eu acho que é só impressão minha. Parece que ele tem uma cabecinha pequena. Mirando fica normal. Sabe por que dá essa impressão? Porque essa parte aqui da toca dele, que fica pra trás, ela acaba dando volume, né. E a cabecinha dele parece pequena. Mas e aí, gente? Ah, ainda estou na dúvida. Ainda estou na dúvida. Quando vocês pegarem o clube... Provavelmente vai ter gente no meu lobby lá na live, né. Com a skin do clube. E aí eu vejo certinho de perto. E decido. Mas é isso. Tá aí a skin do clube. Gameplay pra vocês. Fala aí pra mim se vocês vão assinar ou não. Se for assinar, por favor, usa o meu código. Vai ajudar demais. Lives na Twitch. Link na descrição. Muito obrigado a todos. Ontem saiu vídeo novo do BBB. Já tá aqui o meu react no canal, se vocês quiserem assistir. Dá uma olhada. E é nóis, gente. Até mais. Tchau, tchau.